Primeiro treininho do ano, concluído com sucesso. Cinco quilômetros de caminhada, só pra começar a movimentar o corpo. Eu fiquei com muita dor nas pernas, na coxa, depois a São Silvestre. Ontem eu tava, tipo assim, não conseguia andar direito. Hoje ainda tô dolorida, mas eu falei, vou caminhar pra movimentar, porque eu sinto que quando você vai caminhar, mesmo quando você tá com dor muscular, faz com que melhore, sabe? Dá uma soltada na musculatura. Então, treino feito, ano começado. E outra coisa, gente, eu ganhei esse óculos, aquele que trouxe pra mim, esse foi de uma amiga dela que deu, é dessa marca Vigi, V-I-G-G-I. Ela me deu no dia da São Silvestre, é um óculos pra corrida. Esse aqui é roxo, eu amei, amei demais. E ele é ótimo pra correr, porque ele fica bem presinho no rosto. É ótimo pro sol, tipo, pra aproveitar pra correr no sol. Maravilhoso, gostei muito. Eu queria agradecer a marca que me deu. Oi, galerinha, bom dia, feliz ano novo pra todos vocês. Que 2024 seja maravilhoso. Primeiro dia útil do ano, né? Então, estou voltando pra rotina, indo pra academia, quero me alimentar melhor. Porque, meu Deus, esses últimos dias foi festa, né? Foram dias de festa, de comemoração. Então, dei uma abusada. Mas, bora lá. Já assistiram o episódio novo do reality? Lá no meu canal? Fala oi pra ela. Oi, oi, Pipiu. Oi, Pipiu. Oi, Bombinha. Oi, Bombinha. Tudo bem? Vamos testar tudo jóia com ela. Pergunta pra pombinha. Joia. Tá joia? Tudo jóia? Fala seu nome pra ela. Santina. Como? Santina. Santina, mas é o quê? Gigi, né? Gigi. Gigi, dois. E você tem quantos anos, Gigi e Santina? Dois. Dois, viu, pombinha? Olha, são duas pombinhas. Dá oi pra outra. Oi, outra. Oi, outra pombinha. É uma delas, Bu. Oi, outra pombinha. Essa é uma só. Agora tem uma só. Como que é? Como que é? Olé. Olé. Chuta, chuta. Chuta. Chuta, chuta, chuta. Com o pé, filha. Mostra pra vovó. Assim. Assim? No colo? O que é? Ai. Não tem o cu aí? Olé. Sai, caiu. O que a Gigi tá fazendo? Não, mas dá bem anônima. Tá arrumando? Arrumando. Arrumando. Uma trança? É. Arrumando. Arrumando. Tá pronta a minha trança? Não. Não? Arrumando. Posso me mexer? Não, mexer não. E aí, minha cabeleireira? Me conta as novidades. Quais são os babados? Qual que é a tendência de 2024? Pro cabelo. Dois reais. Dois reais? Ela já tá te cobrando a trança. Posso fazer um pique? Pode? Eu faço um pique. Eu faço um pique pra você, tá bom? Tá pronto? Não. Quê? Ah, ela vai pegar alguma coisa. Ah, vai pegar um produto? Vai passar no cabelo. Não, vai pegar outro? Boa tarde. Boa tarde, amores de mami. Passando pra desejar um ótimo ano pra vocês. Um 2024. Abençoado por Deus. Tô aqui eu com a Tânia. Oi, Tânia. Tá todo mundo lá entocado na casa. E nós estamos aqui lagartixando. Faz o quê? Ó, estamos aqui curtindo. Mais uma hora. Uma água bem gostosa. Né? Já fizemos a nossa parte. Já? Pois é. A Gigi dorme. E nós aqui. Já fizemos a nossa parte. A Gigi tá fazendo o quê? Tá ajudando o tio Gui? Ó, o tio Gui tá ali molhando a mexerica. E a Gigi tá ajudando segurando a mangueira. Né, Gigi? Já molhou o caqui? Já molhou, tio Gui, o caqui? Ó, tá dando uma geral. Ajuda o tio aqui. Vem pra cá. Cuidado. É pesada. Cuidado. Cuidado que é pesada. Ela gosta de ajudar. Tá pesada, Gigi? O que tá acontecendo aqui, Dra. Vilma? Essa peneira aqui, Lina? O que tá acontecendo aqui? Ah, o açúcar tá empelotado. Ih, começou, hein? Comecei bem, filho. Ó lá. Tá acabando com o ingrediente aqui. Não vai sobrar ingrediente pra mim. Na pia, pô. Hã? Na pia? Na pia? O que é esse negócio aqui? Era uma calda toda empelotada. Ixi, Mariana. Tá feio esse negócio aqui, hein? Sabe que vai ficar bom? Não vai. É só virar. Eu escutei, hein? Eu escutei o VAMOT. É agora. Eu escutei o VAMOT. É agora, é agora. Três, dois, um. O que você quer que ela faz? Solta. Fabiana. Ô, Fabi. Solta, Manu. Vem ver isso. Solta, Manu. Solta aí, minha. Fala, por favor. Solta, Manu. Solta, Manu. Solta. Solta. Solta em cima da Manu. Solta em cima da Manu. Aí, agora sim. Ai, me abraça, Manu. Solta, Manu. Solta, Manu. E hoje viemos para a praia. Praia do condomínio. Guilherme e Leandro fazendo castelos. Gigi destruindo castelos. Aqui, ó. É uma prainha do condomínio, gente. Eu já contei uma vontade. Que foi feita artificialmente em volta do lago, ó. Tem quadra de beach tennis. É beach tennis? Essa quadra é vôlei. Vamos lá, vamos para a casalina? Ó. É? Pera aí, deixa eu guardar as coisas. E tá calor, viu? Muito. Até nós estamos na sombra aqui, ó, com a Tânia, ó. Calorzão. Eu acho que tá queimado. Vem para a prainha com a criança. Só que quem brinca são os adultos aqui, ó. Olha. Fez até um paisagismo aqui, ó. Isso é louco, Gui fez 90%, mano. Só peguei e coloquei as plantas aí. Fez um túnel ali. E o túnel tem passagem, viu? É, bota a mão aí. Olha lá, ó. Para ver a colher aí. Olha lá. Já tem o paisagismo aqui, ó. É louco. Tá top. Isso aqui é a estrada para chegar no... Como é que é o nome? No Circo Mexiquindo. Circo Mexiquindo. Ó. É louco.